Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diogo com mais um vídeo de resolução de questões. Esse é o 15º vídeo da Banca Apta Concurso, galera. Hoje, mais uma questão de português. Essa questão foi cobrada lá no concurso público realizado na cidade de Ipuan, no dia 9 de maio de 2021. Bora pra questão, galera. Bom, pessoal, antes da continuidade, aquele velho pedido para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like, curte e compartilhe. Dá essa força aí pra gente, pessoal. Vamos lá. O enunciado diz o seguinte, galera. Em, ia tirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. A locução verbal em destaque indica uma ação no tempo passado. Olha só, galera. Aqui, nessa oração, nós temos aqui essa locução verbal, né? Na verdade, dois verbos, tá? Então, aqui nós temos uma locução verbal. Ia atirando, né? Nós temos aqui o verbo ir, o verbo atirar. E formando uma locução verbal. E esse termo, galera, essa locução, o que ela está indicando, tá? É uma ação no tempo passado. E ela indica o quê, galera? Ela indica que a ação foi finalizada. Foi sinalizada, galera. Taria, tinha tirado, né? Então, não se trata de uma ação finalizada ou uma situação hipotética. Também não uma ação pontual duvidosa, né? Então, temos aqui, até pelo verbo aqui no gerúndio, galera, a gente consegue visualizar de que... A gente consegue constatar que trata-se de uma ação em andamento, né? Tá ok? Ela começou lá no passado e ela ainda perdura. Então, alternativa correta aqui, sem medo de errar, galera. Só pode ser alternativa A. Vamos confirmar o gabarito. Realmente, alternativa A. Só pra registrar, galera, peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho pra receber os próximos vídeos, deixar seu like, curta e compartilha. São questões recentes dessa banca, da prova que foi realizada lá no concurso público da cidade Ipuan, no dia 9 de maio de 2021. Peço pra que vocês se inscrevam no meu canal, se vocês gostaram aqui, galera. Deixa seu like, curta e compartilha. Eu deixei outros vídeos aqui também, a título de agoniação, pra vocês tirem. Dá essa força aí pra gente, galera. Até a próxima.